Ele é campeão do Mundial de Futebol! Ganhar o mundo é difícil. Eu comecei com tudo isso. Mas vou falar pra vocês, tem que fazer coisa pra caralho até chegar lá. Tem que jogar até o impossível ser a meta. E depois, fazer o teu sonho, seu sonho de milhões. Tem que estar no lugar certo e acreditar que tua hora vai chegar. Tem que transformar o jogo na sua vida e mudar de vida pelo jogo. Tem que se esforçar mais. Acreditar mais. Jogar mais. E fazer isso até o brilho do olho virar o brilho do reconhecimento. Quem chegou lá sempre quer chegar de novo. Mas agora, com a camisa certa, pra honrar o meu legado.